Por quase um mês no ano passado, foi o retorno de uma doença autoimune preexistente, a granulomatose de Wegener. Esta condição pode afetar o fluxo sanguíneo para órgãos e tecidos, causando inclusive falta de ar. Segundo o ator, a doença ressurgiu após ele ter sido acusado de assédio e demitido da Rede Globo. O incidente em questão ocorreu em 2017, ano em que Mayer se afastou da carreira que estava prestes a completar cinco décadas. Curiosamente, a mulher que o acusou optou por não prosseguir com a queixa formalmente na polícia. A Globo conduziu uma investigação interna, mas não conseguiu comprovar as acusações contra Mayer. Após o episódio das acusações e a subsequente demissão da emissora, a saúde de José Mayer deteriorou-se, levando-o a uma internação de 30 dias em 2018 para tratar da sua condição.